Como abrir o capuz do seu carro? Dá uma olhadinha aí que eu vou mostrar para vocês aqui agora na prática como abrir o capuz do seu carro. Vamos lá! Bom pessoal, o meu carro aqui é um Peugeot 307, tá? Beleza? Mas mesmo o seu carro sendo de outra marca ou outro modelo, você vai conseguir. Bom, primeiro ponto você tem que abrir o capuz, né pessoal? Geralmente a chavinha, a alavanca do capuz fica aqui embaixo, tá vendo? Os pedais aqui, os pedais. E geralmente tem aqui, igual o meu, deixa eu ver se eu consigo. Tá vendo? Não sei se você vai conseguir ver, mas tem aqui uma alavanquinha aqui. Então eu vou puxar. Pronto, abriu. Vamos lá! Você abriu a alavanca, né? Você vai vir abrir o capuz do carro aqui. Geralmente tem uma travinha aqui também. Ó, você vê como que é do seu, mas geralmente está aqui embaixo. Ó, eu puxei do meu aqui. Vou abrir, né? Está aqui o motorzinho, ó. Bom pessoal, então está aí. Vocês viram? É muito simples, né? Puxou a alavanquinha lá dentro, ok? Na parte inferior do carro, de dentro. E essa travinha aqui de fora. E pronto, seu capuz está aberto para você ter acesso ao motor e toda essa parte aí que a gente já conhece, tá bom? Então é isso galera, tamo junto aí. Tem mais vídeos aí no canal, é só dar uma olhadinha. Tamo junto, até a próxima. Valeu! Tchau!